Sim. E hoje, Pereira, toda essa experiência que você teve no Exército, hoje serve muito para você na sua empresa. Fala um pouco para a gente sobre isso, sobre o que é que você aprendeu no Exército, o que hoje você aplica na sua empresa, o que é a sua empresa também, o que é que você trabalha hoje. Fala um pouco sobre essa transição para a gente. Hoje eu tenho um centro automotivo, que a gente mexe com tudo, tudo de veículo, de manutenção. E antes de sair, eu já tinha um desejo muito grande, de realmente continuar nessa área, principalmente envolvendo a licitação também, que era uma outra área que eu gostava e tudo mais. E assim, foi tudo muito rápido. Quando eu vim, eu já estava trabalhando para a Marroá, eu já estava como representante da Marroá, e aí depois eu já estava abrindo o estabelecimento. e eu comecei a pensar, falei, o que eu preciso fazer de diferente? E aí eu lembrei, é só fazer o que você fazia no Exército. Porque uma das coisas que a gente zela muito é a organização. Então, numa garagem, você sempre vai estar limpando, sempre vai estar organizado. E eu tinha medo de chegar e tornar a oficina do seu Raimundo, ou do tio João, que você chega lá e está tudo jogado em graxa e olha... A oficina do Tropa de Elite, pô. É, a oficina do Tropa de Elite. Cadê o motor, pô? Subiu o motor. E aí eu não sabia de nada. E assim, eu comecei a aplicar isso. E assim, graças a Deus tem dado muito certo. É lógico que cada dia é um passo de cada vez. Mas assim, já está sendo muito positivo. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com os batalhões. Então, hoje vem o cabo lá. Selva, cabo, tudo bem com o senhor? E é isso aí. Hoje é a hierarquia da empresa. O cabo, ele vai chegar lá e eu vou tratar como o senhor. O soldado vai chegar lá. Tudo bem, senhor? Como é que o senhor está? E é assim. Então, nós precisamos... Chega o tenente Tiago Henrique lá com o seu carro amassado. Aí é o comandante. É o comandante geral que está chegando. E aí a gente vai desenrolar. Tem que desenrolar. Então, assim, Tiago. Você que é um temporário, seja cabo, seja soldado, qualquer posto ou graduação, você precisa sair aplicando aquilo que você mais fez no exército. Então, faça o melhor. Então, por exemplo, eu não tinha muita prática de mecânica. Por quê? Porque eu somente fui ajudante. Então, eu tinha uma noção básica. Então, o que eu pensei? Falei, pô, eu preciso fazer algo que ninguém faz. E aí foi quando eu comecei a mexer com parte de diagnóstico, que é a parte de computador. Então, a minha parte hoje na oficina é ligar o computador e descobrir o problema do veículo em cima do computador. Então, assim, poucas pessoas aqui no nosso estado fazem isso. E eu tenho procurado me aprimorar nisso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.